Oi gente, a receitinha de hoje a gente vai fazer aqui, bisteca de porco. Eu tenho aqui 1,3 kg de bisteca, para vocês verem que ela tem um ossinho, vem cortada com osso. É uma carne bem saborosa e eu vou mostrar aqui os ingredientes que eu vou colocar aqui na carne. Então vamos lá. Eu vou usar aqui 3 dentes de alho grande ralado, sal aqui vai ser a gosto, tem mais ou menos quase uma colher de sal. E um tempero que já é bem completo, ele é um tempero caseiro, que vem cominho, vem orégano, vem pimenta do reino, vem louro, vem vários condimentos misturados. E ele também contém um pouco de sal. Então eu vou colocar só ele, porque ele já é bem completo. Então eu vou colocar aqui os ingredientes. E agora eu vou espremer 1 limão. Vou colocar no espremedor. Agora eu vou espremer o limão. Então agora eu vou mexer bem aqui os temperinhos na carne. Gente, eu vou mexer aqui e vou deixar 30 minutos a carne aqui no tempero e depois a gente vai fritar. Daí a gente vai mostrar pra vocês como vai ficar a nossa carne depois de fritar. Então gente, a carne que já tá de molho no tempero já tem mais de meia hora, agora eu vou levar pra fritar. Vou usar aqui banha pra fritar, vou usar umas duas colheres de banha ou mais. Deixa eu colocar ali na frigideira pra gente ver. Ligar o fogo. Ligar o fogo. Colocou, cora fritar e madeira. Cali a massa. Atenção. Pouco, coles e temperos e perico. Esmeralda. Vai lá proce. Moltalls e temperos. Adagação. B awards. Câncer. 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 Vamos deixar o tempo, que vai acompanhando isso. Você vai em suave e vai em suave. Você vai em suave e vai em suave. Pessoal, vamos experimentar aqui o nosso bife de bisteca Vou pedindo que vocês vá se inscrevendo aí no canal Compartilhem nossos vídeos Deixem nos comentários se gostaram Se não gostaram pode comentar também Pode dar mais sugestões aí de receitas pra gente Se vocês quiserem Vou experimentar aqui essa carne com farinha Vou colocar aqui uma farinhazinha de mandioca Vou experimentar aqui um pedaço Se gostaram deixa aí seu joinha Se inscreva aí no canal Compartilha Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau